Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Eu sou a Bete com carinho e comigo tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Hoje eu vou fazer uma receita pra vocês que uma merendeira de uma escola me ensinou. Muito fácil, gostoso e se você dobrar a receita, você mata a fome da sua família inteira. Você pode fazer no café da manhã, no café da tarde, à noitinha, que é uma delícia e facinho de fazer. Bora lá Bira? Vamos! Então solta a vinheta! Pra começar a nossa receitinha, eu vou usar uma xícara de farinha de milho, que vou colocar aqui ó. Muito fácil, muito top né mãe? É, e ó, delícia! E uma xícara de água. Vou misturar bem aqui e vou deixar 5 minutos pra hidratar. E já tô de volta. Passou os 5 minutos e a farinha hidratou, olha como que ela ficou, olha como aumentou. Agora eu vou vim com 2 ovos, vou bater esses ovos aqui ó. Facinho, isso fica bom demais. Gente, esse lanchinho você faz qualquer horário, mata a fome e ainda é saudável né mãe? É, não vai ó, não vai farinha de trigo, não é verdade? É. Vamos misturar aqui ó, bem misturadinha. A massa fica assim, ela não pode ficar muito molinha viu? É do jeitinho que eu gosto de comer os cafés da manhã né mãe? É isso aí, hoje o Bira vai comer gostoso né Bira? Vou vim comer a colherzinha de café de sal ó. E vou misturar bem aqui ó. Gente, pra quem não sabe, o meu curso Cozinha com Carinho já foi lançado. E já tem aula disponível lá. E o link tá aqui embaixo, pra quem quiser conhecer. E vamos continuar a receita? Vou usar aqui ó, uma colherzinha de manteiga. Você pode usar margarina, óleo, óleo de coco, você fica à vontade. Vou ligar o fogo e vou desesperar dar uma derretidinha aqui ó. Derreteu a manteiga, eu vou usar a metade dessa massa ó. Olha como ela mudou né mãe? É, ficou ó, parecendo uma polenta né Bira? Sim. E vou ajeitar bem ajeitadinho aqui na frigideira. E vou deixar mais ou menos uns dois minutos, é, e depois vou virar. Passou três minutinhos, agora eu vou virar ele. Já tá bem tostadinho, olha. Bira, vai aí pra lá, vai. Ó, agora eu vou fazer isso aqui ó. Opa, quando manja, manja né mãe? É, e agora a gente vai deixar aqui também ó, fritar desse lado. E já já eu volto. Já foi feita a primeira parte do nosso lanchinho, vou colocar aqui ó. Agora vamos fazer a outra parte ó. Vou vir com o resto que sobrou ó, e vou colocar aqui. E vou fazer tudo do mesmo jeito que eu fiz agora. E já tô de volta. Já fritou o nosso lanchinho de um lado. Agora eu já virei, agora eu vou vir com o queijo, vou rechear com o queijo. Vocês podem rechear com o que vocês tiverem em casa. Se você tiver queijo, se tiver presunto, peito de frango, linguiça, fica à vontade. Calabresa desfiada. Agora eu vou vir com a outra parte ó. Vou colocar aqui ó. Gente, tá lindo né? É, vou tampar e deixar mais aqui dois minutinhos pro queijo derreter. E já tô de volta. A nossa merendinha está pronta. Agora é só comer. Vamos comer Bira? Opa! Olha só essa maravilha. Vou cortar no meio aqui Bira, ó. Será que tá com queijo? Claro que tá. Falei que no meio, mas não é bem no meio não. Dá uma olhada. Ok, ó. Olha. O queijo tá saindo aqui ó. Delícia. Olha aqui a lateral o queijo, ó. Tem uma camada. Abre aí mãe Elis. Pera aí. Gente, quem puder deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Porque agora ó, o queijinho aqui. O queijinho tá brigando aqui com a gente. Vamos comer? Vamos. Passa pra cá. Você já quer ser o primeirão né Bira? Quero. Vamos ver. E aí? Fala aí como tá a nossa merenda. Hum. Quando o Bira faz... Hum. É porque... Hum. Bom demais. Top, hein? Ó. Hum. Fácil, gostoso, simples de fazer. E você fica alimentado. Espero que vocês gostaram. Se gostou, ó. Joinha. Ativa o sininho. Compartilhe. Beijo. Meus lindos. Minhas lindas. Amo vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.